Música Desde janeiro que a Potalk se encontra em novas instalações no centro de Avanca. Dispomos de uma grande variedade de moda infantil que vai dos 0 meses aos 18 anos com marcas como Play Up, Gente Miúda e Meio Oral. Apareçam. Alberto Figueiredo foi apresentado a Saurreu no dia 28 de maio como no candidato da coligação à Junta de Frequesia nas próximas eleições autárquicas a serem realizadas em outubro deste ano. A apresentação teve lugar na Junta de Frequesia e contou com muitos apoiantes da coligação e do candidato. Alberto Figueiredo para Saurreu está lançada a candidatura de uma terra que ainda vai dar muito o que falar. Como qualquer outra terra há sempre assuntos controversos em todas as frequesias no Conselho mas de facto a candidatura está lançada está lançada com um candidato que nós entendemos ser o candidato ideal para encabeçar esta lista para ganhar a Junta de Frequesia e de facto para gerir e bem esta autarquia que é a Junta de Saurreu e esta terra, esta frequesia que é a Saurreu. Aliás, os candidatos que têm vindo a ser convidados por mim aliás eu insisto em ser eu a fazer-vos convites aliás não permite que seja mais ninguém a fazê-lo são de facto pessoas minhas conhecidas são pessoas das quais eu testemunhei alguma parte do seu percurso de vida eu conheço a realidade da vida destas pessoas e a integração nas frequesias onde estão inseridas e tenho que reconhecer e fico muito satisfeito com isso reconhecer que os candidatos que nós temos apresentado e que ainda vamos apresentar são de facto candidatos com muita qualidade são candidatos que vão dar muito o que falar e vão dar muito pelas suas freguesias. Muito bem, tem a autor também a perguntar como é que está a correr a campanha? Isso é sempre um bocado de dúbio eu estar a comentar a minha própria campanha nós temos um percurso o percurso está praticamente alineado há uma ou outra coisa que depois vai ser afinada durante esse percurso mas está alinhavado nós vamos cumprindo aquilo a que nos propomos e espero que para todos esteja a correr bem nós também esperamos e esperamos que chegar a setembro ou outubro que ainda não sabemos quando vão ser as eleições pode ser do dia 22 ao dia 6 ou dia não sei quem é de outubro esperamos chegar lá e esperamos efetivamente merecer a confiança dos tarregenses e ganhar estas eleições à tarde. Bom, está lançada a candidatura lançada a reu e agora como é que vai ser? E agora? Agora é que é o grande desafio resolvi aceitar tive muitas dúvidas em aceitar mas a partir do momento em que aceitei é para ir com força é para me reunir com ou para reunir boas pessoas pessoas capazes e utilizar tudo aquilo que há de bom na freguesia para que Salreu seja ainda mais do que aquilo que é hoje Salreu não aceitei não aceitei algumas das propostas que me fizeram mas desta vez a amizade que tenho há muito tempo com Albino Sabina futuro presidente da Cama convenceu-me realmente a entrar nesta pequena luta que espero que seja uma luta assegurada. Já deu a oportunidade de dizer aqui quais as opções para Salreu vamos aqui repetir quatro ou cinco opções de fundo que tenho para Salreu As opções que tenho para Salreu são essencialmente todas uma na área social depois certamente no futuro vou explicar melhor o que será na área cultural e aproveitando tudo aquilo que o nosso campo tem de bom tudo aquilo que o Goiouria tem feito em Salreu melhorar mas sem transformar o Goiouria no principal não o principal é Salreu Salreu sempre mas sempre com o Goiouria O Goiouria o Goiouria o Goiouria o Goiouria o Goiouria Obrigado.